Oi, gente! Tudo bem? Passando aqui só pra introduzir o vídeo, tá? Então, é um vlog do aniversário da minha mãe e do Henrique. Eu espero que vocês gostem. Se você gosta, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo! Bom dia, vlog! Hoje é dia 27 de agosto. Estamos começando mais um vlog porque essa semana é muito especial, não é mesmo? Hoje é aniversário da minha mãe e quinta-feira é aniversário do Henrique. Então, eu vou mostrar pra vocês esses dias aqui, como que tá sendo. Chegamos na padaria pra tomar um café, né? De aniversário. Estamos tomando café, né, amor? Linda, maravilhosa! Depois de tomar o café, agora vamos ver os docinhos. Voltamos pra casa, né, pra dar comida pra cachorrinha, pra Cristal e vamos pra casa da minha avó almoçar. Ela está fazendo comida pra gente, né? Chegamos na avó! Agora, hora de comer sobremesa, bolinho que a mãe comprou, então vamos lá almoçar pra vocês. Vou pegar os pratos? A gente vai. Bom, gente, hoje foi dia 27, né? Mas quinta-feira tem mais coisas. Que vai ser o aniversário do Henrique, eu vou pra casa dele. Hoje eu aproveitei também pra comprar o presente dele junto com o da minha mãe, né? A gente deu dinheiro pra ela, ela quis ir escolher hoje. Então eu já dei um jeito de comprar o dele também. Comprei um tênis que ele tinha me pedido, depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá bom? Agora é só descansar e até quinta-feira. Bom, gente, esse foi o meu dia com a minha mãe. Agora, né, vamos descansar um pouco. E quinta-feira tem mais, né? Aniversário do Henrique, eu vou mostrar pra vocês. Nossa, que luz muito clara. Bom, gente, cheguei aqui no Henrique agora. Estou aguardando, né? Agora ele chegar em casa. E aí eu vou ver o que a gente vai fazer hoje. Se a gente vai sair ou não. Eu sei que amanhã, na sexta-feira, a gente tem um pagode pra ir do amigo dele. Vai desfilar esse ano? Uhum. Esse ano não, né? Ano que vem. Vai desfilar, anjo? Uhum. Quintal no seu aniversário? Quintal? Quintal. Olha pra mim. Eu gosto de você, olha pra mim. Olha pra mim. Mano. Temos um MyBand novo, né? Mostra o seu novo. Esse é o velho, mas estou usando a pulseira extra que veio, que é Paraguai. E esse aqui é o novo que tá... Ai, termina de falar do seu relógio. E comprei esse aqui, que é essa nova versão desse. E veio com essa pulseira aqui. Eu estou usando a pulseira que veio nova, colorida, nesse antigo. E esse aqui eu vou guardar ainda, porque não sei a atualização e eu tenho que configurar ele. Eu não configurei ele ainda. E não vou configurar agora. Vem escrito... Vem o quê? Porque vem escrito em chinês e eu não configurei e eu não vou configurar agora. Nossa. Ah, tem esse aqui ainda. Deixa eu ver. O que é isso? Tem a película que está aqui na telinha. Pra não? Pra não arranhar. Nossa, que chique. Compramos... Compramos não, né? Comprou o MyBand. Linda. Pleníssima. Vou ter que colocar pi agora. É, igual do celular. Quando teremos você aplicando essa película? E vem uma reserva, né? Porque você sempre caga na primeira, tem a segunda. Quase foi taxado. Fizeram fazer a conta... Abriu uma conta no site dos Correios. Pra não ser taxado. Não, porque quando você é taxado, você tem que fazer um login no site do Correio, né? Criar uma pontinha. Pra poder emitir, né? O boleto pra você pagar a taxa. Bom dia, vlog. Hoje é sexta, dia 30. Acabei de acordar. Tô aqui no Henrique. E agora eu vou tomar café. Vou fazer meu café, vou tomar café. Vou assistir uma TVzinha, né? E aí depois eu vou ver o que eu faço aqui. Acho que eu vou preparar um almoço e tal. Café, gente. Agora estou aqui fazendo uma abobrinha e uma batata. Olha só. Aqui tá a abobrinha, que eu já cortei já. E aqui a batata, que eu vou descascar e cortar. Uma batatinha aqui. Tô fazendo uma batatinha, gente, aqui. Aqui tem carne e nuggets. Nuggets. Aqui tem o feijão. Aqui embaixo da carne do nuggets tem o arroz. Aqui tem angu e couve, né? Que o Henrique, o pai dele ama. Aqui nesse potinho tem abobrinha. Então é isso, gente. Mais tarde, com certeza, a gente vai comemorar o aniversário do Henrique no pagode. E aí eu mostro pra vocês a noite. E vou mostrar ao longo do dia também o que eu vou fazer. Olha aqui quem está se arrumando pra sair, né, gente? Já escolhi meu lookinho. Olha, gente, o lookinho é esse. Essa blusa amarela, que eu amo. E essa calça preta de sarja, né? E agora, vamos maquiar essa cara, né? Prontíssima, maravilhosa. Esperando. Hum. Hum. Você acabou de cagar o que eu fiz, né? De bagunçar. Mas nem meio bagunçadinho que eu quero. E por que não falou antes de eu pentear? Palhaçada, viu? Olha só. Olha só o que eu fiz aqui. Já tá bom, gente? Já pode ir. Podemos? Podemos? Uhum. Nossa, tá muito alto. Muito bem alto aqui. Nossa, tá muito alto aqui. Maravilha! Maravilha! Boa tarde, Doni. Depois de ter levantado, tomado banho, comido e passado mal. O Henrique está ali cuidando do filho, lavando o aquário dele. E eu estou aqui apenas vivendo. Ah, tá te virando de costa? Só porque agora você vai comprar seu presentinho? Você pode ver, Doni. Estamos aqui trocando uma peça que o Henrique ganhou. E também vou aproveitar para comprar o presente dele. Aproveitar que ele está aqui, porque ele é muito chato, né? Então, vamos lá. Eu sei que você está. Não estou, não. Destruído. Terminando a noite de sábado, mexendo no MyBand. Sábado? Sábado? Não sei o que é. Fala boa noite, gente. Troquei minha roupa. Bom, gente. Domingo foi uma chuva, né? E aí eu vim embora para a minha casa. Umas duas horas, mais ou menos. Eu e o Henrique não fizemos nada. Então, por isso eu não mostrei. Então, esse foi o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Um beijo e até o próximo vídeo.